Música Olá gente, estou aqui com Melise Maia, diretora da Ribanceira E eu quero que ela me conte um pouquinho de que se trata esse fake reality Bom, esse seriado chamado Ribanceira, como ele falou, é um fake reality Um formato novo que a gente está tentando implementar, muito interessante É a história de um condomínio popular que está sendo cobiçado por uma empreiteira Que quer demolí-lo para transformá-lo num shopping center Então os moradores vão se reunir para tentar impedir essa remoção Como? Um dos moradores, Arnaldo, pega sua câmera em casa e começa a gravar um depoimento sobre o Ribanceira Sobre o que está acontecendo, né? E depois ele vai chamar um cameraman que mora no condomínio e pedir ajuda dele Porque ele tem uma câmera melhor e tal E ele quer gravar o dia a dia dos moradores para tentar sensibilizar as autoridades E assim eles seguem pelo condomínio, gravando as pessoas, pegando depoimento E resolvem fazer uma reunião de condomínio para saber o que eles acham sobre aquilo E todo mundo apoia a ideia de fazer um documentário sobre o Ribanceira E no final do primeiro episódio eles recebem a visita de um produtor Que quer, que fica sensibilizado, toma conhecimento do que está acontecendo com eles Eles fazem um programa sobre edifícios que têm uma relevância arquitetônica Então eles descobrem o Ribanceira Ficam sabendo o que está acontecendo com eles e vai procurar os moradores Dizendo que eles querem fazer um programa com eles Então, mas que tem que ser tudo para ontem Que eles têm pressa porque eles querem colocar no ar esse programa Então a partir do segundo episódio, aí o espectador já vai sentir que tem várias câmeras Dentro do condomínio, pegando o dia a dia dos moradores A câmera do Arnaldo, a câmera do Gregório e a câmera dessa produtora Melise, vai ao ar hoje com o mês, certo? Quantos capítulos e em que canal? Olha, vai ao ar hoje às 8h30 no canal Brasil 55 do Sky e 150 da NET São 13 episódios, então toda quinta-feira, fiquem ligados Canal Brasil, Ribanceira Obrigado, Melise Obrigada a vocês Elio Ribeiro, diretor e ator da Ribanceira Elio, o que você mais gostou? Dirigir ou atuar? É, o seriado é a primeira vez que eu acumulo as duas funções em televisão Em teatro eu já acumulei a função de dirigir e atuar, mas em televisão é a primeira vez Eu tenho assim um carinho especial pelo personagem Porque é um tipo de humor sério Que é uma coisa que eu gosto de fazer Quanto mais sério você faz, mais engraçado você fica Mas o dirigir, o comandar um elenco, esse elenco fantástico de amigos Realmente é uma coisa que me deu muito prazer Você vai descobrindo a cada minuto coisas novas Explorando o potencial de cada um, deixando as pessoas à vontade Deixando que eles deem o melhor deles Eu acho que dirigir realmente esse programa especificamente Foi uma coisa que me deu, não vou dizer que deu mais prazer Mas foi uma coisa muito prazerosa, foi uma coisa que não me cansou Nem um minuto Tudo bem, o seriado estreia hoje, então sucesso é pra vocês Muito obrigado e espero que vocês assistam toda quinta-feira às oito e meia no Canal Brasil Perfeito, obrigado Mas se alguém me bate, foco no varal Derrubo pra todo mundo em rede nacional Tomou Tomou Eles tentaram, mas o Ivanceira ninguém derrubou Olha a nomeação Toma Toma Não dá O Ivanceira não tem jeito de marreta derrubar Calada e não me amola Passo pra cima, rivanceira, vai direto, escravadeira Ei, ei, ei Pô, já acabou?